E pra vocês aí que enxergam o fim de semana como uma possível desculpa ali pra enfiar o pé na jaca e aquele pretexto pra ser um pouco mais excessivo ali na alimentação, é melhor pensar duas vezes pra também não perder a linha. Porque é importante pra vocês que talvez estejam ali sem contato com as suas próprias emoções, né? E na hora da raiva, da tristeza, ataca a geladeira, come tudo que vê pela frente. Ou será que você consegue se controlar? Alguns conseguem, outros não. Mas se isso já aconteceu, talvez você possa ter algum tipo de compulsão alimentar. Mas como nada é tão simples, a gente vai ouvir também a voz das ruas nesse exato momento sobre essa questão da compulsão. Tamo de volta, inclusive. Como toda hora, o tempo todo, só tá irritado, a geladeira fica pequena, viu? Eu sou mais de comer mais, geralmente salgados. Eu sou ataca salgados. E quando eu tô na TPM, que é mal de toda mulher, deu o ataca o chocolate. Quando eu tô muito estressado, realmente, eu como muito hambúrguer, tá ligado? Lá onde eu moro, eu tenho uma lanchonete, que é maravilhoso o hambúrguer de lá, e eu gosto de comer lá. Tudo que vê pela frente, fritura, massa, pão, frios, como tudo. Todos os dias. Eu tomo refrigerante na hora do almoço, como chocolate à noite, antes de dormir. Eu sou um verdadeiro all-star contra o mundo. Todo mundo tem que correr, fazer caminhada, alimentar. Eu sou errado porque eu acompanho o mundo. Tô com 66 anos, nunca fiz dieta na minha vida. Com qualquer besteira, mano. Jovem pra sempre. A gente tem que cuidar, realmente, da saúde. Eu sei que eu tô pecando comigo mesma de não fazer isso. Então, eu sei que é necessário, sim. É, meus amigos. Quem nunca, quem nunca, em algum grau. Mas a gente vai entender todos os detalhes e o porquê, a razão por trás dessas atitudes, né? E pra isso, a gente trouxe agora o doutor Renato Zilli. Ele que é endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e membro do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês, pra conversar aqui com a gente e dar aquela opinião qualificada. Mas, eu queria entender, doutor, o que você achou dessas primeiras impressões aí da voz do povo, que pra alguns é a voz de Deus. Bom dia, bom dia, pessoal. Muito bom dia. A gente sabe hoje em dia que a obesidade é um problema de saúde pública, né? Então, a gente, um em cada quatro brasileiros está acima do peso, é obeso. Se botar obeso e sobrepeso, tem mais de 50% da população. Então, as pessoas têm um comportamento compulsivo, emocional, em relação à comida. O que foi que a gente viu aqui com o pessoal que vocês entrevistaram? E temos... O pessoal já ri aqui, olha pra mim e já ri. Não, o Marinho, de compulsão alimentar, eu tenho PHD. Exatamente. Se uma pessoa... Tô feliz, eu como. Eu tô triste, eu desconto na comida. Eu tô irritado, eu desconto na comida. E como eu tô irritado e triste quase o tempo inteiro, então como o tempo inteiro. Tem alguma dica pra essas situações? Se você me permite, doutor, aí só vale a pena mencionar que esses dois aqui, que estão um pouquinho acima do peso aí, tá ok? Eles aí estão no meio de uma grande disputa chamada Fit Fight. Que eu vou ganhar. Fit Fight, o duelo das barrigas. Quem perder a maior circunferência de barriga daqui a alguns meses, o Márcio Atala tá coordenando esse processo no VivaVem, programa aqui da casa. Vai ganhar alguma aposta que eles ainda estão se acertando. Mas, doutor, afinal, como é que faz pra conter esses impulsos do PP? Muito bom, muito bom. Então, só pra gente diferenciar, fome emocional de transtorno de compulsão alimentar. São coisas diferentes, né? O transtorno de compulsão alimentar é quando a pessoa come muito fora de controle. Então, é um diagnóstico clínico. Agora, fome emocional, né? A pessoa quer comer uma pizza, um chocolate, isso todo mundo tem, inclusive eu. Então, o transtorno, ele precisa de medicação, ele precisa ser tratado, né? Pelo uma equipe de saúde. Agora, pra lidar com a comida, o que a gente percebe? Tem que mudar o meio ambiente. Porque o meio ambiente que a gente faz todo dia é o que engorda. Então, tem que ter uma alimentação mais saudável, preparada, botar atividade física já no começo do dia, pra pessoa ter um meio de fugir, né? Tá longe dos gatilhos. Porque, realmente, no final do dia, todo mundo tá cansado e é a hora que a gente acaba comendo mais. Então, se você tá com o chocolate na sua frente, não tem como fugir dele. Gostaria dessa dica, Marinho. Pra evitar a compulsão alimentar, tem que mudar o ambiente. Vou ter que sair do money show. Que é isso, professor? Não! Não! O que seríamos de nós sem você aqui? Não faça isso, por favor. Jamais! Nem pense, nem pense. Jamais, jamais. Mano Ferreira, conta pra gente. Porque tá vendo... Agora que você tá... Tudo bem. Você tá disciplinado, tá entregando, tá encarando o fit fight. Tá mandando bem. Tá na liderança, eu acho. Mas... Nós estamos correndo. Mas você também sofre com a questão de peso. Conta pra gente a tua experiência. E uma dúvida que eu tô é a seguinte. Quando você tá naquele encontro social, tem ali o tiragosto. Eu sou aquele que fica comendo. Zé Salgadinho. Exatamente. O tiragosto que tá ali parece uma compulsão. Enquanto tá ali, eu não tiro da minha frente e eu fico comendo. Isso é um tipo de compulsão alimentar? Evolutivamente, a gente tinha pouca caloria. Então, o cérebro é programado pra comer. E a mistura de gordura e carboidrato, ela ativa as mesmas áreas do cérebro da cocaína. Então, você fica viciado na comida, na gordura, no carboidrato. Então, num ambiente social, você tem esse impulso de comer com as pessoas. Então, é importante, a gente sempre trabalha o propósito. Se você não tem um propósito muito claro pra perda de peso, você não tem sentido você emagrecer. Então, assim, você tá numa competição. Você já tentou emagrecer outras vezes. Você sabe que funciona. Então, às vezes, eu falo que a gente tem que escolher as amizades magras. Viu, Pepe? Não sou mais teu amigo, Maninho. Você é amigo do David. Jesse Peixoto, quer contribuir? Conta um pouco da... Já teve algum momento que você caiu nesse desvio? Eu caio nesse desvio. Na realidade, eu acho que eu sou a pessoa menos saudável do Morning Show. Eu devo ganhar até do Pepe, só que eu não engordo tanto. Que isso! Hoje, a gente saiu da maquiagem, a Jess tava esperando o elevador e eu disse, vou de escada. Boa! Aí ela veio, mas chegou aqui com a língua pra fora. Tava já quase morrendo, quatro andares. Então, eu tenho muito isso de... O cara que falou lá do sanduíche. Eu desconto na comida. Se eu tô triste, eu vou querer comer uma coisa muito específica e nunca uma coisa saudável. Eu odeio salada, eu odeio todas essas coisas. Eu gosto de comer coisa gordurosa e gostosa. E, diferente deles, eu acho que por eu não engordar tanto, eu acabo muitas vezes tendo uma sensação de que eu estou bem, que eu estou saudável. Odeio fazer exercício. Mas eu jogo na comida muito do meu estresse diário. Então, terminar o dia sem comer uma coisa que eu quero, me irrita profundamente. E aí, eu queria entender como que a gente controla isso. Porque se eu for começar a comer salada, eu vou ficar muito triste. Então, assim, essa parte da ligação emocional com a comida. Por exemplo, o McDonald's pra mim tem gosto de felicidade. Como que eu reprogramo o meu cérebro? Muito boa. Então, o que acontece? Essa mistura da gordura e do carboidrato é viciante. A gente fica viciado nela. Então, quando você percebe que tem uma tensão corporal, né? Porque isso é corporificado, né? Então, existe uma tensão emocional no corpo. Quando você conhece as emoções, você consegue diminuir compulsão até 50%. A outra coisa é que o paladar é modulável. A gente não aprendeu isso, né? Então, assim, se a gente começar a comer salada de legume, a gente começa a gostar. É a mesma coisa, eu sempre dou o exemplo do leite integral e desnatado. Você começa a tomar leite desnatado, você tem gosto de água suja. Aí, começa a tomar depois de tempo integral, você sente a gordura. Então, demora três semanas pra gente conseguir ajustar no cérebro o paladar. Então, é três semanas de sacrifício pra depois ficar acostumado. Isso. Café com açúcar, café com adoçante. Você tira, no começo você sofre, depois você sente aquele gosto muito doce. Olha só, olha só. Mais dicas, doutor, pro pessoal. Na verdade, eu queria te perguntar o seguinte. Mais uma questão técnica aqui. Qual é a métrica utilizada hoje em dia pra definir alguém com sobrepeso no Brasil e alguém obeso, oficialmente obeso no Brasil? É uma boa pergunta, né? A gente usa o IMC, que é o índice de massa corporal. Então, de 18,5 a 25 normal, 25 a 30 sobrepeso, acima de 30 obesidade. Só que ele não conta se a pessoa tem muito músculo, se ela tem um desvio de coluna. Então, hoje em dia a gente tem vários exames, né? A bimpedância ajuda nisso, as medidas corporais, né? Então, em termos gerais, a gente considera o IMC, mas ele não é individualmente o melhor método. E aí, uma pergunta que sempre fazem pra mim, que eu gosto de perguntar a pessoa, qual que é a melhor dieta? Qual que é a melhor dieta? É aquela que você consegue fazer. Porque tem gente que prefere ficar sem carboidrato, tem gente que prefere o jejum. Cada um deles tem os seus prós e contras, mas tem que fazer sentido na pessoa. Como a pessoa já tentou várias coisas, a gente tem que perceber aumentar a auto-eficácia da pessoa. E começar a colocar baby steps, né? Então, ah, eu como McDonald's, não precisa ser todo dia. Uma vez por semana já diminui. E a gente sabe que tem um problema, assim, um estudo da USP recente até mostrando que a gordura, ela deixa a pessoa deprimida. Então, isso vai levar a uma compulsão, né? Dá um pico de felicidade, o carboidrato, mas depois deprime. Então, isso modula o comportamento também. A gente segue aqui com o doutor Renato Zilli, que sabe tudo e mais um pouco sobre endocrinologia. Mas pra você que está nos escutando aí na rede Jovem Pan, de rádio, aí no corre do dia a dia, nessa sexta-feira, daqui a pouquinho, a gente já vai estar de volta. Fica com a gente. E a gente segue adiante aqui. E eu quero só ter um momento aqui, talvez, de integração com a realidade dos fatos. Porque a gente está adiante aqui, doutor, de realmente duas cobaias, por que não? Que realmente estão com dietas em curso. E aí vale a pena perguntar que vocês estão mais ou menos o quê? Duas semanas, pode-se dizer? Essa é a segunda semana mesmo. Duas semanas. Afinal de contas, quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado? E quais providências vocês tomaram que vocês conseguiram aplicar e manter até o momento? Olha, a principal coisa que eu estou conseguindo é inserir exercício na rotina com essa ideia de que eu não preciso parar pra ir na academia. Então, eu estou subindo escada, eu estou caminhando mais, sem ter que ir pra academia. Porque essa coisa de ter que marcar o horário ou de ter que sair de casa era algo que sempre acabava me sabotando. Porque eu tenho, às vezes, atividades que fogem da rotina e aí eu acabava não conseguindo dar continuidade. Então, isso é a principal coisa. Agora, do ponto de vista de comida, o maior desafio pra mim é jantar mais cedo. Pronto. A melhor dieta completa, doutor, a melhor dieta é? É aquela que você consegue fazer. É aquela que você consegue fazer. PP, rapidamente, dá um panorama aí da sua situação e a gente tem que ir frente. Não, ao contrário do Mano, eu estou indo pra academia. Eu acho que a academia... Ao contrário do Mano. Salve de palmas. Não, mas assim... Cadê? Cadê? É difícil demais. Mas, sim, mas o Mano, é difícil demais você programar o passo do seu dia pra ir até a academia. Então, eu tenho o desafio de conseguir achar tempo de ir pra academia fazer os exercícios. Além de mudar o hábito de comer menos, né? É isso. O que você trouxe é muito bom. A gente tem a ideia que a atividade física é academia. E a atividade física é um movimento prazeroso. Então, subir a escada, né? Então, se a gente... 10 mil passos por dia, chega a diminuir a mortalidade em 25 anos. É muita coisa. Então, a atividade física, ela é prazerosa. Ela virou uma obrigação hoje em dia, mais uma obrigação chata. Obrigado demais pela sua presença. Qualificadíssima e importante pra gente trazer algumas dicas pro pessoal aí que tá atacando a geladeira e tem que se segurar aí no final de semana pra não realmente se arrepender chegando a segunda-feira todo desnorteado. Não é isso, doutor? Com certeza. Então, vamos que vamos. Doutor Renato Zilli, obrigado. Portas abertas sempre aqui no nosso Morning Show. Bom, gente.